Vou te esperar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Aquele dia que eu tive que sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá voltada, se formou na faculdade Com meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás você na frente Eu vou pra te pegar Vou te esperar Dá-me um mil de residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Dá-me um mil de residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Trama tá quebrada e não tem cobertor Lá-lá-lá-lá Por quê? Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá, lá-lá-lá Péu-mí Vão ver Vão ver Há Vão ver E aí Ah Exigs